Mano, já foi hino do São Paulo, que eu até entendi que ele ganhou do Palmeiras 1 Hino do Flamengo, sabe Deus porquê Hino do Corinthians, sabe Deus porquê E agora, hino do Grêmio, velho Daqui a pouco aparece o hino do 15 de Piracicaba Que merda é essa? Tô comendo uma bolachinha aqui Você consegue ouvir quando eu tô mastigando? Hum, não muito We're last kids Never, never say never Caralho, gratola, pega leve com o cara aí, pô Não, me ajuda Vai pra mim Tô sem flecha, Caim Ah My bad, mano Que matava ele Caim flechou, o galho também O top foi solado, velho Que merda é aquela ali no top, velho O cara é uma máquina, velho Eu acho que ele dá pra ele Caim tá bot Caim, ó o Caim Tô vendo, tá safe, tô seguindo Ele deu o shutdown pra Camino? Cuidado, o Sain tá safe, ele volta a tua touch Tá fazendo muita merda, velho Vocês deram duas kills pra Camino? Uhum Ai, tem um Caim aqui Demorei, mas renovei Pekit Vion com o Pim e o Pim Beleza, levei um Pô, dá pra lavar o bot Acho que a gente só dá, é ver um Twitch Ih, alguém deu TP aqui Uhum Vai cair top e mid Bot e mid Top e bot Ó, o Cojo tá Aralto O Coins só pode instalar Ele foi top Ele não fez Aralto e não roubou minha Jango Então, mano, tá muito nice Mata esse cara, WTF Leona Mano, como eles não deram a win nesse Twitch? Tô lá do lixo É, Gratola Trolei o early game, mas os caras são ruins Nossa, tem um Rakan aqui Olha o top De novo, mano Caralho, o God Gratis Nice Daqui um minuto ela não existe mais Nice Boa Você consegue sair? Ah, Leona, corre pra Leona Medita Medita Trolei Você não tinha meditação? Eu tinha, só que eu trolei Ó, ele tá Aralto aqui, ó É, Arongaio Fai em top Drag em 30 A gente ganha só fight, Ju Ganha, 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 ganha Mano Eu estunei todo mundo ali Não, eu não consegui Ganha, 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 ganha O jogo é nóis? Ah De uma bandana, urgente Ih, deu merda Eu quero ser seu papado Eu tava triste Tristinho Mas sem graça aqui A top model na crema Na passarela Correu Ah, deu bom Dois por um Ó, acho que nós faz baro e vinte Viu, Gratis Cara, agora que você falou Não faz mais, né? Será? É Billy Gratis, porra Fala a última vez que a gente perdeu Pelo passado Ah, mas aquele não conta Mano, eu boto fé que ele tá aqui, velho Cadê esse corno? Aí é foda Lixo Não teve o Twitch Mas teve o Bobo, né? Baron? Não tem Baron Ah, vou pegar o Herod ali Mano, eu vou fazer uma bandana Que eu vou precisar Acho que dá pra dar, né? Esse bot aí tá muito forte Mano, acho que dá pra puxar essa aí, viu? Saiu tem TP e tem pressão Eita Ah, ele matou a Camille Mano, por mim é só forçar Baron e vai tá Ó, o Saiu tá brigando lá Piora não vai dar TP Acho que vai ser Smite 50-50, hein? Nossa, o cara morreu Quer que eu ajude a burstar o Baron? Uhum Um K e meio Você quer? Um K e meio, eu aparto W? Uhum Tá agora Pertei Peguei Tá bom, só sai Ô, Saiu morreu Ah, não, mano Morreu Paciência Caralho Nossa, que ADC bom, cara Que bom que você tem 9 kills, mano É, sem o Saiu a gente não brigava ali, não A gente puxava a mid e briga drag É o terceiro Drake deles, né, mano? Ah, mas esse aí é nosso Hum, vai rolar baguncinha, hein? Meu, cadê essa mira? O K aí tá zoneando ela Por que essa mira não tava com a gente, cara? É, eu amo grátis Hum, perdemos Oh Eu stunei todo mundo, mas eu não sei se vai ser o suficiente Caralho, que bosta Jogando mal Você tá jogando mal? Não viu nossa bot lane jogando, então Eu acho que a gente ganha, Gratola Dá força do ódio Trolei, Gratis Isso melhor não vai me deixar informar, cara Pior que o bot tá xingando o Saiu, mas eu não acho que o Saiu tá trolando Ah, eu joguei com o cu, velho My bad, Gratola Eu acho que eu sou o Monochaco, velho Essa daí pode pôr na minha conta, Gratola Senhor Rei, Gratis Liderança e estratégia Mano, você tá louco, mano Mano, que vontade de enfiar o dedo no meu cu, cara Não, Gratis Não, 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 não Ok, isso aí Mano, você tá tirando Mano, eu joguei com o rato e a... Como que chama? Essa porra no mid 24 horas por dia Os caras não saíram do mid Cara, eu joguei sem recurso nenhum Olha o meu gold, cara Olha a porra do meu gold Aí fala Ah, por que você não farmou? Cara, eu dou meu cu E se esse cara deu muito mais dano que eu, cara? Tá aí o cu do Gratis, mano Eu dou meu cu se esse cara deu muito mais dano que eu, cara Ele deu mais dano? Vai rolar o Gratis cu? Eu falei muito mais dano O cara deu 1k de dano a mais que eu, cara Ah, então sei Caralho, incrível, hein, mano Eu já venho, Gratis Eu falei muito mais Opa, só mais, galera Open cu do Gratola Eu gosto de gragas Passar um comercial, família Obrigado todo mundo que tá acompanhando aí Satisfação, viu? Prazer tê-los aqui Preciso comer um ovo cozido Tomar um whey com leite e dormir E aí Tê-los aqui Tê-los aqui Tê-los aqui Tê-los aqui Tê-los aqui Tê-los aqui